Pra gente ir fechando já o BG, pelo Brasileiro da Série B, o Confiança joga amanhã contra o Vascão, Vasco da Gama, na casa do adversário. E pela Série D, atenção Joel, o Sergipe também joga contra o Cé, ou Casa, Asa, né? De Arapiraca, o Asa de Arapiraca. E num domingo é a vez do Itabaiana entrar em campo. O Tricolor da Serra joga em casa contra o Murici, Itacontado e boa sorte pra nossos queridos clubes sergipanos.